Fala galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo para mostrar para vocês as minhas aquisições. Essa caixa chegou aqui para mim da Chipito. Existem 7 jogos de PSP aqui dentro, dessa vez só tem PSP. Veio da Chipito, mas eu comprei basicamente em leilão do eBay. Basicamente não, 100% dos jogos aqui foram em leilão do eBay. Então é uma caixa relativamente grande, então me perdoem se ficar um pouco fora do foco, porque eu gosto de mostrar ainda para vocês nessa visão assim por cima. Eu acho que fica mais interessante para ver as capas dos jogos. Então chegou em aproximadamente 35 dias, eu enviei pelo Chipito no frete mais barato que tinha. Não fui taxado, então veio direto aqui para casa. Então, vou mostrar os jogos aqui para vocês. Pessoal, eu fiz uma pequena edição no vídeo, porque com o tripé aqui na minha frente, eu estava com uma dificuldade enorme de cortar aqui do lado. Então eu já deixei meio que cortado, e aqui também. Para mostrar para vocês os jogos, fica mais fácil, tá? Então assim, eu só achei engraçado, né? Eu comentei no vídeo, e eu não tinha nem reparado. Agora é que eu reparei. Aqui, todos os meus jogos foram em eBay. Eu não comprei nenhum jogo na Amazon. E na caixa que eles me enviaram, vem com uma propaganda do telefone da Amazon, né? O Amazon Fire. Então, no mínimo, é engraçado isso. Então, ó, vamos abrir aqui com cuidado. O Chipito realmente, ele embrulha de uma maneira que os jogos não fiquem se movimentando, né? Durante o translado. Então aqui, ó, tem bastante papel, ó. Tipo bolha, né? Não é bolha, é com ar dentro para proteger. Então vamos mostrar os jogos aí para vocês. Meta Slug Anthology. Esse jogo eu já tenho no Wii U. No Wii U, não. Perdão, no Wii. Mas, de novo, eu comprei lotes aqui, né? Então, às vezes, vem um lote jogo que eu não estou tão afim. Esse, apesar de eu já ter, é um jogo muito bom em se ter em portátil, né? Eu curto bastante. Então é um clássico. Também vamos olhar, aproveitar, mas a princípio todos os jogos foram completos. Então, ó, tem uma arte de fundo aqui, ó. Vamos tirar para vocês verem melhor. Dos personagens do Meta Slug. Então, belezinha. Mostra aqui atrás para vocês. Meta Slug Anthology, para quem não sabe, ele vem com sete jogos, é isso? Isso, sete jogos da saga Meta Slug, né? Clássico de arcade, bom demais, bom demais. RPG. Valkyria Profile, Lenef. Vou mostrar aqui atrás para vocês também. Também tem uma arte de fundo, então vamos tirar aqui rapidinho. Vamos ver. Acho que os manuais de... Não, ó, ia falar que os manuais eu achava que fossem coloridos de todos de PSP, mas não são, não. Isso é preto e branco, preto e branco. Então, depende muito do jogo, realmente. Outro RPG, esse aqui, pô, muito afim, cara. Consegui num leilão aí, preço excelente junto com outros jogos. Eu tenho o Valkyria Chronics no PlayStation 3. É um RPG, assim, muito legal, muito bom. Então, em formas meio de desenho, cel shading, é muito legal. Então, consegui comprar o 2 para o PSP, que segue o mesmo estilo de jogo. É, como se estivesse tendo uma guerra mundial. Então, completo também. Acho que estão todos completos, realmente, mas vamos ver. Um outro jogo. Gross Lander Warfare of Time. É um RPG. É um RPG, também, tradicional, né? Em turno. Então, também estava no lote aí de RPG que eu comprei. Da Atlus. Eu estou aproveitando esse início de coleção de PSP, eu estou dando muito uma atualizada em RPGs, né? Que é que eu curto bastante. Esse aqui eu comprei por ser uma coletânea. Então, é Replay 14 Hot Classics, One Cool Collection. Replay 14 Clássicos Quentes, numa coleção especial. Então, são clássicos da Electronic Arts, como, por exemplo, Desert Strike, Wing Commander, Road Rash, Syndicate, Mutant League, Football. Então, são 14 jogos clássicos, todos consolidados em uma mídia só. Então, vamos ver se eu acho uma relação completa aqui, em algum lugar. Aqui atrás não tem. Deve ter só no manual. Então, aí não vou ficar procurando aqui para vocês, não, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, depois me pergunta. Que eu respondo aí, que aí eu procuro com mais calma, tá? Então, mas aqui tem alguns outros, ó. Ah, tá aqui, ó. Também inclui... Haunt Staring, Poltergeist, Syndicate, Ultimate The Black Gate, Virtual Pinball, Bob, Road Rash 1, 2 e 3, Desert Strike e Jungle Strike. Mutant League Football, Mutant League Football, Budokan e Win Commander, Win Commander Secret Missions. Ah, então uma coletânea realmente com clássicos da Electronic Arts. White Arms XF, um outro RPG. Eu gosto bastante dessa série White Arms. Então, como eu resolvi colecionar para o PSP, eu tinha que ter esse jogo em minha coleção. Ah, então tem uma arte de fundo aqui também. Esse manual deve ser colorido, hein? Ó, sabia. Bem coloridão, bonitão. Cara, muito maneiro alguns manuais de PSP. E, acho que é o último jogo, é o último jogo Exit. Esse jogo aqui, na verdade, eu não conheço muito. É porque ele veio no lote... Desse lote aqui foi ele e o EA Replay. Tá? Então, eu comprei mais pelo outro, consegui praticamente o preço de um jogo lá fora nos dois, né? Comparando aqui com o Brasil, nem se compara. Mas eu acho que é um jogo meio de estratégia. Eu não sei muito, não. Falar para vocês, tá? Então, entrou na coleção mais como... Como parte do lote. Bom, eu não vou tirar a caixa, senão eu vou acabar derrubando o tripé. Então, eu vou botar aqui por cima. Então, esses aí foram os sete jogos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogos. Que eu recebi agora. Para aumentar um pouquinho a minha coleção de jogos de PSP. Então, é isso, galera. O que eu queria mostrar para vocês. Obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Abraço! E aí Obrigado.